E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais. Na edição desta quinta, vou te contar desvalorização do peso, redução de subsídios, cancelamento de licitações. Governo Miley anuncia ajuste fiscal na Argentina. É o principal assunto de hoje do análise de notícias internacionais e eu te conto tudo a partir de agora. O governo argentino anunciou na última terça-feira, dia 12, o seu primeiro pacote fiscal para tentar conter a crise econômica, uma das piores da história recente do país que mergulhou a Argentina em um espiral de hiperinflação e aumento da pobreza. Em um discurso de 17 minutos em vídeo, o novo ministro da economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. O anúncio foi gravado previamente e foi ao ar com duas horas de atraso. Não houve espaço para perguntas de jornalistas. Entre essas medidas estão. A cotação do peso em relação ao dólar vai valer 800 pesos. Hoje, cada dólar vale em torno de 365 pesos. Na prática, a medida desvaloriza o peso e isso inclui um aumento provisório do imposto de importações, o chamado PAIS, que incide sobre a compra de dólares e dos impostos retidos na fonte sobre as exportações não agropecuárias. Uma outra medida, suspender novas licitações de obras públicas e cancelar licitações de obras públicas que ainda não começaram. Outra medida, reduzir o subsídio à energia e também aos transportes. Na prática, as contas de luz e gás aumentarão, assim como as tarifas de trens e ônibus em toda a região metropolitana de Buenos Aires. Uma outra medida, reduzir ao mínimo transferências às províncias. Uma outra medida também, a suspensão de publicidade do governo por um ano. Uma outra questão é não renovar contratos de trabalho com menos de um ano. Reduzir de 106 para 54 o número de secretarias e os ministérios de 18 para 9, uma medida que já havia sido anunciada. Também priorizar projetos sociais que não exigem intermediários e fortalecer programas como o que paga um auxílio a mães com filhos, além de substituir o sistema de importações para um que não exigirá informações de licença prévia. O Fundo Monetário Internacional, O FMI elogiou as medidas e as tratou como audaciosas. O pacote era a medida mais esperada do novo presidente Javier Milley, que durante sua campanha prometeu cortes profundos na estrutura estatal. Eu tive a oportunidade, no último final de semana, convidado fui para a posse de Javier Milley na Argentina. E o que eu pude acompanhar durante os dias que passei em Buenos Aires foi uma expectativa do argentino dessa retirada da bola de ferro dos pés. Uma sensação realmente especial de liberdade, de oportunidade e da possibilidade de se livrar dos problemas causados pelo populismo. As medidas tomadas até aqui por Javier Milley demonstram claramente menos Estado no cangote, fungando no cangote do argentino, vai trazer a possibilidade da geração de riquezas. E diminuindo o tamanho do Estado, certamente a Argentina vai voltar a crescer. É o nosso desejo. Uma manchete como a de hoje, inclusive, sugere e induza o erro de pensar que são medidas ruins para a Argentina. Entretanto, é importante destacar que a matéria tem, no meio, numa frase de uma linha e meia, o elogio do Fundo Monetário Internacional, a Javier Milley e as decisões tomadas na última terça-feira para tentar devolver à Argentina o status de um país pujante. Eu tenho certeza, a sensação é essa, que conta com o apoio do povo e medidas como essas devem ser tomadas logo no início da gestão. Boa sorte ao libertário Javier Milley. Muito bem, tem sugestão hoje para você com o Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. O título do vídeo que você vai clicar no link agora é Ele não aceitou o meu dinheiro. O que será que se trata, hein? A dica é você clicar aqui agora e conferir mais um vídeo de Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã. Até lá. Tchau.